Você sabe como imprimir a nota fiscal de serviço avulsa em NFSA? Primeiro, acesse o site manausatende.manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus. Na página inicial, você deve deslizar o cursor do mouse em cima do ícone CEMEF Cidadão e clicar na opção Emissão de NFSA Impressão. Clique no botão Acesso Rápido e logo será direcionado para a aba de validação de nota. Nessa página, você precisa digitar o número do localizador e a chave de validação. Eles são sequenciais de números e letras, disponíveis no documento de arrecadação municipal ou DAN de pagamento. Após inserir esses dados, complete o código de verificação e clique em Consultar. Pronto! Sua nota vai estar disponível para visualização e agora é só imprimir. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Todos! Segundo!